Salve rapaziada, hoje eu vou mostrar duas músicas novas Vou cantar lendo porque eu não sei cantar muito bem Mas espero que gostem aí, quem gostar compartilha, curte E é poucas ideias, não é assim Hoje o pai tá chato, pouco mais solgado Vamos atracar de transporte aéreo As bandes que quiser colar no queto Que hoje o pai tá pra embaçar Desculpa meu amor, não acho certo Vou ser atenção nesse momento Eu sei que mexe com sentimentos Mas é proibido se apaixonar E as cachorras eu passo elas late Claro que é dar pra firma de praxe Sabe que nós é o gol e não sabe Tu quer viver com ladrão Mas tem uma probabilidade Outra só quer furgar alguns bales Mas cuidado com a realidade Que outras que garante a pensão É invariedade As naves que eu piloto Nós tá cortando o vento Então deixa o monte tocar Dizem que a meia meia rush Igual um helicóptero Então dessa vez você vai ver ela decolar De pistola na cinta pra pista Só pra segurança Tenho 200 caras na mala De joia italiana E as puta mais cara de graça Já rodou toda a banca Dizem que o pai é chefe pra mim Isso tem relevância Sou folgado mesmo Porque nós fora E a cota de empreendimento Só rende em dólar Quanto mais cifra ou mais aflora E minha mente quer gerar mais Enquanto mais cifra ou mais chota Numerar os aclaros já dobra E o vento nós conta de sobra Contorre no louco Terrados mais, mais Isso mesmo E o vento nós conta de sobra Contorre no louco Terrados mais, mais Breve nas pistas Duas músicas novas aí pra vocês Tamo junto Que eu vou na voz Quem gostar curte e compartilha Poucas ideias pra bico Quem tá aí nós Falou?